De volta com o Cidade Alerta Sergipe, eu chamo sua atenção para mais uma tentativa de feminicídio que chocou aqui a nossa cidade de Aracaju. Na última quinta-feira, um ex-namorado atacou a mulher com uma faca dentro do terminal da Atalaia, na zona sul da nossa capital. Cristina dos Santos, de 37 anos. Uma diarista ficou com ferida nas costas e no braço, mas teve a sorte de contar com a ajuda de algumas pessoas que presenciaram o crime e evitaram o feminicídio. Este homem saiu fugido do local, o agressor, e invadiu uma farmácia na tentativa de se esconder. A polícia foi acionada, ele foi preso em flagrante. Cristina dos Santos gravou um vídeo e postou nas redes sociais. Vamos acompanhar. Gente, estou passando aqui para dizer que eu fui vítima de feminicídio. Tentativa de homicídio. Meu ex-namorado tentou me matar. Já tem um tempo que a gente estava separada, mas mesmo assim ele não aceitou. A gente tentou me atacar na última quinta-feira, no terminal da Atalaia. Eu agradeço muito a Deus por estar viva, por estar contando a história aqui. A gente tem imagens, inclusive, do momento em que este homem foi preso. Só para lembrar para vocês, tá? Esse é o momento exato aí em que o homem é preso. O que ele fez? Ele tentou se esconder dentro dessa farmácia. Porque as pessoas fizeram o que deve ser feito. As pessoas tentaram conter ele. Isso eu falo sempre aqui, viu, Fábio Teles? Eu sempre falo aqui no Cidade Alerta isso aqui. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim! Porque senão pode acontecer um feminicídio. Claro que se mete a colher com toda a segurança. Se mete a colher com toda a segurança. Eram várias pessoas que estavam aí. Muita gente que estava nesse local. Então, por isso, a união nesse momento fez a força. As pessoas tentaram impedir. Esse homem fugiu para a farmácia, mas a polícia conseguiu alcançá-lo e prendê-lo. Agora vamos falar ao vivo com a Cristina dos Santos. Ela está ao vivo com o repórter Marcos Couto, né, Marcos? Primeiro de tudo, a gente quer saber como é que ela está, né? E se ela está se sentindo neste momento em segurança, está sendo amparada juridicamente, tem medida protetiva. Boa noite. Boa noite. Uma mulher traumatizada e que escapou da morte. Cristina dos Santos, a diarista. A tentativa de homicídio aconteceu no último dia 7 de dezembro. Ela teria saído de mais uma jornada de trabalho. Era por volta às 23 horas. Cristina se dirigia ao terminal de integração do transporte coletivo, que ela, de costume, sempre pegava para voltar para a sua residência. Aqui, no conjunto, José Eduardo Dutra. E ela sentou em um dos bancos quando foi atingida por golpes de faca. O suspeito, o ex-namorado, que não aceitava o término do relacionamento. Relacionamento esse, que estava rompido há cerca de dois meses. E a Cristina está bem ali, sentada, aguardando uma providência. Já que o suspeito foi preso em flagrante depois da chegada da polícia, mas antes, populares ajudaram essa senhora, que está aqui viva para conversar conosco. O detalhe, uma faca similar a esta. Quando eu conversava com a Cristina, ela teria me dito, Marcos, eu escapei da morte. E, coincidentemente, uma faca similar, a qual foi usada pelo meu ex-namorado, eu tenho é igual. E agora, essa senhora pede socorro. E eu peço licença para conversar com ela agora. Naquela noite, você saiu de uma jornada de trabalho, chegou no terminal. Como foi que tudo aconteceu? E como é que você está hoje? Boa noite. Boa noite. Eu cheguei no terminal, né? Olhei para dentro do terminal para ver se ele já estava lá, porque eu não fiquei muito acreditando, não, que ele ia embora para Santa Catarina, como ele metiu para a mãe e para as irmãs, dizendo que ia viajar. Mas, assim, né? Como... Eu fiquei, assim, um pouco espereçosa, né? Eu disse, hum, pá, que ele foi mesmo, me deixou em paz, né? Porque a mãe dele já tinha me alertado, e a irmã, para me ter cuidado, porque ele poderia aparecer. Aí eu entrei, né? Passei o cartão da passagem, entrei normalmente. Aí, quando eu sentei, demorou um minutinho no banco do terminal, aí ele apareceu. Aí eu tomei aquele susto, assim, meu Deus, não acredito. Aí ele olhou para mim e começou a sorrir. Quer dizer que você não vai votar para mim, não, é? Aí eu disse, rapaz, a gente não já conversou. Você não disse que estava indo para Santa Catarina? Ele, mãe, ele avisou, né? Eu não disse a ela que não era para te avisar. Eu disse, claro, ela tinha que me avisar mesmo, né? Aí ele disse, assim, você não vai votar para mim, não, é? Tanto que eu amo você. Eu disse, rapaz, a gente não já conversou. Não está dando certo, porque você veio me ameaçando há muito tempo. Eu até pensei em votar para você no início, mas não deu certo, porque você fez o quê? Você ficou me ameaçando o tempo todo. Chegou até ameaçar minha filha, ameaçar Samara, pelo WhatsApp dela. E você queria o quê que eu votasse para você? Ele, não, mas eu amo você, não sei o quê. Aí eu percebi que o braço dele, enquanto eu conversava com ele, eu percebi que o braço dele estava assim, nesse modo assim, só que ele estava com um casaco grande. Mas aí eu comecei a conversar com ele, olhar para o braço dele, ele é tipo disfarçando. Estava rígido. Aí eu, hum, ele está com alguma coisa aí. Ainda até pensei, será que ele está com o braço machucado, alguma coisa assim? Não, mas está estranho. Aí eu levantei do banco e me afastei dele. Aí eu vi logo no meu pensamento, aí está parecendo uma faca. Aí eu me afastei dele, fiquei por trás do banco. Aí conversando com ele, né? E ele falando que gostava de mim, não sei o quê. Que aí demorou um instante e o Fernando Collor chegou, o ônibus. Aí eu disse, olha, eu vou embora. A gente já tinha que, o que a gente tinha para conversar, a gente já conversou. Tentou ir embora. Quando eu cheguei na metade da calçada, assim, do terminal, que tem, assim, do lado de cá, a mesma largura, assim, quase dessa, aí ele falou bem assim, então quer dizer que você não vai voltar para mim, não, né? Eu disse, não, sinto muito. Aí depois, já que você não vai voltar para mim, eu vou te matar. Aí, quando ele puxou, aí eu vi a faca imensa, aí eu disse, eita, meu Deus, a mesma faca que eu tenho em casa. Aí eu cheguei, tinha um rapaz assim, do lado do ônibus, que estava de costa para mim. Aí eu disse assim, moço, socorro, aí ele está com a faca, ele vai me matar, ele disse que vai me matar, me ajude, socorro. Aí eu comecei a correr, mas só que ele me alcançou, aí me deu a primeira facada, que foi a das costas. A do braço, eu acho que ele já me deu, que foi quando eu já estava caída, já no chão. Aí teve essa daqui da mão também, que eu ainda tentei lutar com ele. Aqui? Só que, tipo, quando eu caí no chão, eu já caí já meio sem força. Enquanto eu estava no chão, eu sentia o sangue escorrer. Aí eu já fiquei mais sem força. E quando ele ia me dar, acho que ia a terceira, eu acho, mais ou menos, aí eu disse, gente, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu virei o rosto, eu disse, eu vou morrer, porque eu já estava de frente com ele lutando. Só que já sem força, né? Eu disse, agora eu vou morrer, agora não tem jeito. Eu vou morrer. Aí veio um rapaz do lado, alguém, eu não sei, que eu não cheguei a ver. Deu uma pesada nele, ele caiu sentado. Aí tudo que ele caiu, aí ele fugiu. Aí chegou uma moça e me ajudou, uma moça de azul, que estava lá. Ela ouviu um pouco do trecho da conversa, entendeu? Aí ela me ajudou, aí demorou isso. Todo mundo que estava ali no terminal me ajudou, os motoristas, todo mundo ficou preocupado. Me ajudou, aí chegou também uma moça que trabalha no SAMU. Todo mundo me prestou socorro, como é que se diz. Depois o pessoal do meu trabalho chegou, me deu assistência também, meu pratão, a esposa dele, o garçom. Ele foi preso em uma farmácia? E a moça que trabalha comigo também, me acompanhou até os jovens, que eu agradeço muito a ela, que é a Patrícia, a minha colega de trabalho. E eu tenho que agradecer a todas as pessoas que me dão assistência. A SAMU foi muito rápido, a polícia, todo mundo, tem que agradecer a todo mundo. O senhor vai presenciar a prisão dele? Não. Quando eu cheguei a ver, não. Mas soube que ele foi preso em uma farmácia? Soube. E também tem as imagens, né, que botaram no Instagram, eu vi pelo Instagram. Como é que você está agora e o que você pede às autoridades? Assim, eu peço justiça, né, porque ninguém é de ninguém, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se não deu certo, eu acho que eu dos homens. Não só os homens, como a mulher também. Ninguém é de ninguém, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Quando o relacionamento não dá certo, as pessoas têm que aceitar, porque não só existe eu de mulher no mundo, e só não existe homem no mundo também, entendeu? As pessoas têm que ter amor próprio. E ele, foi o objetivo dele, era me matar, porque ele já foi determinado. Acho que ele pensou assim, pô, se ela votar pra mim, eu não mato ela. Mas como eu tenho certeza que ela não vai votar pra mim, ele pegou simplesmente, comprou a faca e já foi determinado pra me matar, entendeu? Vou mostrar aqui pra você, mostramos as mãos, você se incomoda de levantar pra mostrar as marcas da violência no corpo, né, porque na mente dela, essas, não sei quando serão apagadas, se irão ser apagadas. Observe nas costas, aqui no braço, e a cabeça, como é que está? Péssima, né, porque em momento nenhum eu não troquei, não deixei ele por outro, desde que eu me separei dele, eu estou sozinha, não estou com relacionamento nenhum com ninguém. E não era motivo dele fazer isso comigo, nem se eu estivesse com alguém também não seria motivo dele fazer isso comigo. E toda hora eu fico lembrando, porque, é, pra mim foi um trauma muito grande, né, vem as imagens na cabeça, e agora também eu fiquei privada, né, eu não posso trabalhar, não posso sair, tenho que ficar de casa de molho, com dores, por causa dele, né? Quantos filhos? Tenho cinco filhas, adolescente, que precisam de mim, e agora eu estou assim, desse jeito de molho, por causa dele. O suspeito, de acordo com as informações preliminares, permanece preso. E ela está, neste momento, aguardando passar um pouco mais desse trauma e pedir ajuda das autoridades competentes para dar um socorro a ela e as suas filhas. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, direto aqui do bairro Porto Danta, em Aracaju, Marcos Couto. Mariana. Agradeço, Marcos, pelas informações, e assim como você, eu estou estarrecida aí com essas imagens, é muito forte, realmente, a gente vê que uma pessoa pega uma faca para poder matar a outra porque não quer. Eu sinto muito, dona Cristina, pelo que a senhora passou, trabalhadora, diarista, mãe de cinco filhas, uma mulher que nos ensina sobre coragem, sobre força, resiliência. Ela não se curvou, agressou, ela disse, eu não te quero e tem que fazer isso mesmo. Ainda bem que tinham outras pessoas que puderam e que fizeram o papel que deve ser feito, que é proteger uma mulher que é vítima de violência e não julgá-la e não condená-la. A Cristina representa todas nós, mulheres, com a atitude que ela teve. E os homens inseguros têm que ter bril, minha gente, vocês têm que ter bril. Tem que pensar assim, se essa mulher não me quer, quem não quer ela também sou eu. Você vai matar a pessoa, vai agredir a pessoa porque essa pessoa não te quer? Que insegurança é essa? Não pode ouvir não, é criança, é bebê que se joga no chão e sai querendo matar todo mundo? Ah, pelo amor de Deus, a gente vai continuar falando, infelizmente, de violência contra a mulher.